O Alê, antes de eu prosseguir, eu vou pedir para a Cíntia, inclusive o Collio pode até fazer um corte, Collio, você está vendo isso aqui maravilhosamente bem. A Cíntia pode ensinar para a gente como usar o turbilhão, que foi ela que me ensinou a usar, que eu mostrei para você. Lembra? A gente tem um turbilhão ali perto da nossa alquimia, eu vou ter que pegar lá. Tem mesmo. Deixa eu pegar. E você pode ensinar para o pessoal de casa como fazer magia em casa. Foi você que me ensinou isso e eu achei muito legal. Espera aí que eu vou passar na frente da câmera. Ah não, o Mancini é muito esperto e eu vou colocar na geral. Enquanto isso eu vou ler uma carta. Ler uma carta, tira uma carta para mim. É que essa carta aqui não tem a cola. Na verdade tem no livro. É, então eu vou preciso ler. Vai ter que ler. Vai ter que estudar, porque eu vou assim com o trabalho, é um presente para te dar trabalho. Não, está maravilhoso, já veio energizado. Aqui no Sherminator. Esse é o turbilhão de emoções, Guru. Turbilhão, ó. Igual o que a gente viveu ontem lá no Vênus. Foi. Turbilhão de emoções. Costas meladas nós ficamos lá. Costas meladas. O banheiro do mainstream. Banheiro do mainstream. É isso mesmo. Eles chegaram a te explicar para que serve o turbilhão? Parece que é alguma coisa que você deseja muito, não é isso? Boa pergunta. O turbilhão, na verdade, eu vou até pegar, tá gente? Desculpa, porque eu gosto de botar a mão nas coisas. O turbilhão, ele serve para acelerar as energias. Então, o turbilhão, assim, sem nada dentro, reto, ele é como se, principalmente para prosperidade, no sentido, eu preciso de alguma coisa, eu quero me livrar de alguma coisa. Então, eu quero vender o meu carro. Eu quero vender o meu apartamento. Esse símbolo é excelente para isso, para desbloquear rapidamente. Agora, tem outras variações do turbilhão. Por exemplo, o turbilhão com o prosperador. Ele tem um prosperador aqui dentro, que é um outro símbolo. E aí, por exemplo, eu quero vender o meu carro para comprar aquele outro que é melhor e eu vou ter que investir. Ele vai ter esse movimento com um ganho de abundância, com um ganho de prosperidade. Então, esse você consegue usar, mas você, o outro, seria ainda mais adequado. Então, aqui vocês podem, por exemplo, eu quero que o canal deslanche, eu quero... Aí você escreve o objetivo aqui dentro, tá? Com o seu nome completo, data de nascimento com os quatro dígitos, preferencialmente de lápis. E deixar sempre para a galera saber que está assistindo que o turbilhão você pode imprimir. Coloca lá, turbilhão no Google e imprime numa folha 4. Simbos de radiestesia, eles estão livres para todo mundo. Você pode imprimir, tem manuais enormes que você consegue baixar com todos os símbolos e você pode usar. Todo mundo pode fazer em cada um negócio que... Todo mundo pode fazer. Só que lembrem da responsabilidade, gente. Não vai usar, eu vou usar aqui o turbilhão porque eu quero que aquela pessoa termine com alguém. Ou vai usar para prejudicar. Aí o bicho pega. É, cuidado com o karma. Assim, vai fazer cuidado com o karma também. Karma free. Faça coisas que sejam positivas, que não vão prejudicar ninguém e que sejam para o seu enriquecimento e crescimento pessoal também. Então você consegue escrever aqui o objetivo. Você pode colocar com um papelzinho aqui e dobra da mesma forma que eu coloquei aqui. Sim, o nome do programa. Aqui na verdade é o nome do espaço, eu coloquei o endereço, eu não vou abrir. E para ter o DNA, na verdade o sépido, para onde está pedindo aquela graça. E aí para ativar qualquer símbolo de radiestesia, tem uma técnica que é muito simples. Você faz isso aqui, em cima do símbolo. Deu para pegar? É tipo um rei, deu. É um triângulo. Por quê? Você vai pedir, está aqui conectado, você vai se conectar com a energia e vai trazer, ativar. Isso aqui é como você ativa um símbolo radiestésico geral. Então você faz esse triângulo com a mão e fala eu, seu nome completo, em nome de Deus, ativa este símbolo, para e fala o seu propósito. E sim, super difícil desse jeito, gente. Para emagrecer. Para emagrecer. Tem alguns mais específicos. Será? Eu vou fazer uma mesinha para você, porque ajuda também, viu? Ajustar. O que está? Não vai te fazer emagrecer. Ah, eu vou aqui, vou fazer uma mesa, eu vou secar. Não vai acontecer isso. Vai virar modelo. Eu quero ficar com o corpo do Thor. O corpo quer ficar com o corpo do Guru. Imagina, eu quero ser o Thor, eu quero aquele corpo. Não vai acontecer. Mas a mesa, ela consegue trazer ferramentas para te ajudar. O que é a sua compulsão? De repente que você não está, a crença que você não está conseguindo lidar com o seu físico, ou se tem alguma compulsão, se tem alguma trava até de energia, alguma trava metabólica, isso daí a mesa consegue harmonizar. Símbolos radiestésicos também. Principalmente harmonizadores, alguns símbolos nesse sentido. Então é simples assim, colocou a intenção, triângulo, eu... A intenção, mais o seu nome completo, mais a data de crescimento, eu... Blá, 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 nome de Deus, ativa este símbolo para... Para vender um carro, para conquistar um... É, podem ser coisas mundanas. Se você não quiser colocar o seu nome completo, com papelzinho, que é essa a forma mais simples. É que o símbolo... Quando você faz dessa forma, você teria que ativar todos os dias, porque ele dura mais ou menos 24 horas, né? Ali potencializado. Você pode, de repente, imprimir uma foto sua. Ah, tá. E aí você coloca, foto atual, coloca e coloca com... Escreve a intenção também. Sempre dentro desse círculo, tá? Todo símbolo você utiliza ele dentro da... Da proteção dele. Não adianta vir aqui, ah, eu vou colocar aqui o meu pedido e pá, coloca um papelzão. Não adianta. Você tem que... Entendi. Fazer. ...deixar distrito naquele... Naquele... Dentro daquela geometria. Tá. E então, só para concluir, e esse mesmo processo, ele funciona para coisas simples e mais complexas também. Então, por exemplo, eu vi o pessoal colocando aqui, ah, para pedir dinheiro, por exemplo... Prosperador. Tem um símbolo que chama Prosperador. É para ativar bens financeiros e prosperidade. Gente, imprime, joga na internet. Não sei se eles conseguem puxar. Até Prosperador. É um símbolo que parece um... Então, escreve radiestesia, símbolo... Radiestesia, ou coloca símbolo prosperador. Vai aparecer. Faz o teste aí, Mancini. Símbolo prosperador. Vamos ver. É um triângulo que aparece. Ah, tá. É uma pirâmide com uma reciclagem. É isso. Este símbolo é um dos melhores símbolos para atrair prosperidade. Para atrair dinheiro. Tá. Tem um outro turbilhão que chama Turbilhão com Sol. Bota aí. E tem um símbolo aqui. Vê se você acha Turbilhão com Sol. Vamos... Vai. Quem está em casa vai pesquisando aí que vocês vão ver também. Ah, é. Turbilhão com Sol. Rapidez. Legal. Também acaba atraindo mais dinheiro. E aí você coloca a intenção. Então, por exemplo, você tem um negócio. Ah, está travada a minha venda. Pega um prosperador, coloca perto do seu caixa, ou de onde você fecha as suas vendas, e fala, eu quero faturar X por mês. Você coloca um objetivo lá. Um objetivo. E ativa. Tá bom. Porque assim, a partir do momento que você ativou, você joga isso para o universo. O universo automaticamente, ele vai criando. Mas aí tem que acreditar. E tem que estar andando direitinho, não é? Eu estou sendo um canalha. Não estou nem abrindo minhas portas, estou trabalhando. Sei lá, eu tenho um café, eu abro uma hora por dia, eu quero faturar. É, sim. Não, assim, gente, faça a sua lição de casa. Mas é que eu preciso falar, porque vai que a pessoa acha, ah, não, agora aprendi, eu vou ficar aqui sentado e não vou me esforçar. Você também tem que fazer, lembra, você faz a sua parte para que Deus faça dele. Eu acho que é legal entender isso como uma forma de potencializar uma ação sua. Potencializa, você atrai mais rápido. É como se você conectasse. Lembra que eu falei que tudo é uma vibração? Tudo é como se fosse uma onda de rádio. Então, você pode estar ali escolhendo aquela música ou escolhendo uma música que você gosta. Como que você se conecta? Essas ferramentas te conectam na ferramenta que você quer, daquilo que você quer. É como se fosse uma lei de atração potencializada, só que você está fazendo para você. Então, você consegue colocar. Então, coloca um prosperador ali perto de onde você vai fazer o seu faturamento, onde você fecha seus pedidos. Coloca o quanto você quer faturar, quantos clientes você quer atender. Bem objetivo mesmo, pode botar número. E aí, ativa e depois me conta os milagres. Legal, muito bom. Legal, muito bom.